Viva o lugar aonde eu estou, Viva o meu Pai, que é a dor! Viva o lugar aonde eu estou, Viva o nosso Pazueiro, Senhor, São de Paz e Vão! Viva o nosso Pazueiro, Senhor, São de Paz e Vão! Viva o meu Pai, que é a dor! Viva o lugar aonde eu estou, Viva o meu Pai, que é a dor! Viva o lugar aonde eu estou, Viva o nosso Pazueiro, Senhor, São de Paz e Vão! Viva o nosso Pazueiro, Senhor, São de Paz e Vão! Viva o nosso Pazueiro, Senhor, São de 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 Pazue Aonde eu bato o glória, onde eu vou cantar na floresta Porém, madura é qualquer, a doar o nosso perigo Porém, madura é qualquer, a doar o nosso perigo